Uma criança paranaense ficou conhecida em todo o Brasil por ter um dos QIs mais altos do país. Mas a menina que foi eleita uma das 20 mentes mais brilhantes do Brasil já foi considerada um problema na escola. Zum, zum, zum. Fazem as ovelhas. As joaninhas agitam as asas vermelhas. Este foi o primeiro livro que Natan me leu quando tinha apenas dois anos. De lá pra cá já foram mais de 400, isso sem contar a paixão por montar quebra-cabeças. Aos quatro anos ela levou dois dias para concluir um de 100 peças e não parou mais. O problema é que na escola Natan me tinha dificuldades de relacionamento e sua inteligência foi considerada um problema, inclusive pelos professores. Eles chegaram a indicar até tratamento psiquiátrico para que ela fosse medicada e não pudesse expressar a forma de pensar que era diferente das outras crianças. Como é que você se sentia na escola? Excluída, com certeza. A história de Natan me começou a mudar quando a mãe de uma amiguinha comentou que a menina poderia ser super dotada. Foi aí que a Andréia decidiu procurar ajuda de profissionais especializados. O atendimento começou há dois anos e meio e Natan me já é considerada uma das 20 mentes mais brilhantes do Brasil. Além de conquistar troféus em várias competições, aos 10 anos ela participou de um programa onde o desafio era encontrar as peças certas dos quebra-cabeças. A primeira peça é da Itália, do canto superior esquerdo. Com a comprovação de que tem um QI altíssimo, Natan me conseguiu uma bolsa de estudos e agora só quer novos desafios. Agora eu quero expressar o que eu sou mesmo, eu quero agora, não tenho problema de aparecer mais. Graças a Deus ela tem tido muitas oportunidades de estar trabalhando, esse QI de estar se desenvolvendo com esse novo programa de super cérebro. Para esta educadora que se dedica a pesquisa sobre o assunto, muitos super dotados são considerados hiperativos e tratados inclusive com medicamentos, o que é um erro. Muitos dos sintomas que são clínicos da hiperatividade ou dos transtornos são muito semelhantes a características de um super dotado, que isto é a condição desse indivíduo. Então pode tomar remédio, pode fazer o que quiser, que ele não vai perder essa condição da super dotação. Os pais devem prestar atenção no comportamento da criança desde cedo e procurar ajuda de especialistas. Todas as crianças super dotadas são precoces em alguma coisa, elas começam a fazer antes alguma competência, alguma habilidade, os pais notam que existe uma diferença com a média das outras crianças.